Hoje, 19 de Nisan, continua o Tânia falando para a gente sobre a ideia do temor a Deus, do respeito por Deus. Mesmo aquela pessoa que nem no raciocínio, nem no pensamento, ele não consegue sentir um temor, uma vergonha de Deus. Ele reflete no que a gente está falando aqui no capítulo 41 do Tânia, mesmo assim, ele não chega nem no intelecto. Por que isso acontece? Pelo nível baixo que a sua alma está, sabe que já existem todas as almas de judeus, eles são uma parte de Deus. Mas mesmo assim, a alma passa por uma viagem, por um trajeto até chegar nesse mundo. Então, tem almas que elas vêm mais diretamente de um mundo mais elevado, tem almas que passam por mais mudanças e mutações até chegar nas dez esferas do mundo, se há um mundo mais baixo. Então, essas almas, que são, entre aspas, mais baixas, então, elas têm uma dificuldade de ter um sentimento maior por Deus. Mesmo assim, já que a pessoa, ela faz intenção no serviço a Deus, para servir a Shem, o avô da Tamélia, para servir o rei, então, esse chamado de avô dar, já que a pessoa está recebendo sobre isso, ela não está sentindo, mas ela está, vou fazer porque Deus mandou e eu quero fazer o que Deus está querendo, isso é avô dar, isso é um serviço. Não é irá, não tem um sentimento de temor, de respeito, não é nenhum sentimento, mas é avô dar. A gente sabe que temor e avô dar e trabalho a Deus, são duas mitzvotas separadas, uma não atrapalha a outra. Então, ele não conseguiu ainda chegar na mitzvah de temer a Deus, mas já está fazendo a mitzvah de servir a Deus. Na verdade, diz o Tânia, mais ainda, ele acaba cumprindo também a mitzvah do temor. Nisso, ele está naquele, pelo menos naquele momento do pensamento dele, que ele coloca o medo de Deus sobre si, pelo menos como o medo de um ser humano. Quer dizer, se o ser humano está me olhando, eu não faço tudo que vem na minha vontade. A mesma coisa, Deus está me olhando, é até um ser humano que não é um rei, que você deixa de fazer muitas coisas. Isso já é chamado de temor. Como o Rabirabana Ramezakai falou para os seus alunos, tomara que vocês tenham medo de Deus como medo de ser humano. Os alunos perguntaram só isso? Ele respondeu, isso não é pouco. A pessoa, ela para, saibam que a pessoa, quando faz um pecado, ela sempre olha, tomara que ninguém esteja me olhando. Então, se a pessoa pensa, Deus está me olhando e não vou deixar de fazer esse pecado porque Deus está me olhando, ou vou fazer essa mitzvah porque Deus está me olhando, mesmo que ela não tenha um sentimento de temor, isso também é chamado de temor. Porque naquele momento, pelo menos, ela está trazendo sobre si esse respeito, esse medo por Deus. Só que esse é um temor inferior, chamada de iratataá. Existe o temor do pecado, temor de errar, temor de fazer contra Deus. Que isso vem antes do estudo, antes da Torá das mitzvahs. Isso vai me levar a fazer atrás dos mitzvotos. Existe um temor superior, que é uma vingonha, um sentimento realmente de respeito por Deus. Que isso já é, depois que a pessoa já estudou muito, já avançou muito. Mas, de qualquer jeito, tem que ter o temor. Mas, sem temor, não voa. Como a gente falou antes, que existem as asas, que é o amor e o temor, para poder decolar as mitzvotos. Então, assim como uma ave, ela não vai decolar só com uma asa. A mesma coisa, não pode ficar só com o amor. Tem que ter o temor também. São as duas asas. Ou assim, também, se a pessoa tiver só o temor e não tiver amor, não tiver esse sentimento por Deus. Também não é. Também não voa. Como acho que é chamado de avodar. Tem que ter também a ideia de ser um filho de Deus. Não só ser um escravo de Deus. Esperar o amor natural, pelo menos, que todo judeu tem. Trazer isso revelado, pelo menos, na cabeça, de novo. Pelo menos, na reflexão. A pessoa vai lembrar do seu amor por Deus. A sua vontade de se grudar em Deus. E por isso que eu estou estudando Torá e fazer mitzvotos. Para servir a Deus como escravo. E também para me grudar em Deus. Pelo amor que eu tenho por Deus. Essa Kavanah, que a pessoa vai ter quando estudar Torá, quando fazer o mitzvah. Para grudar a sua alma divina. E a alma animal também. Investimento, conhecimento e avaliação. Se grudar em Deus. Também por temor. As duas coisas, aí sim, a mitzvah pode realmente decolar.